Música Nesta semana o vereador David trouxe duas importantes matérias que foram aprovadas nesta noite de terça-feira no plenário Nereo Ramos. Vereador, pode nos falar um pouquinho sobre essas matérias aprovadas hoje? Nós aprovamos um pedido de informação em relação ao estacionamento da área azul. Nós precisamos saber, a população tem nos cobrado o porquê que não está existindo a área azul hoje em nossa cidade. Haja vista que a população está tendo dificuldade em estacionar os veículos, haja vista que alguns dos comerciantes e funcionários acabam estacionando e deixando o carro durante todo o dia e com isso prejudicando a população que vem para o centro da cidade, que muitas vezes quer ir até o comércio e não consegue nem chegar próximo ao comércio porque não tem vaga para estacionamento. Então esta, nós queremos saber por parte do executivo como está o andamento em relação à licitação, qual é a data provável para essa licitação e para voltar a ter o atendimento da área azul. E a outra é uma moção encaminhada ao DETRAN. O que o vereador solicita? Esta moção tem o objetivo de nós fiscalizarmos e mudar alguns comportamentos, algumas regras em relação quando a pessoa tem um veículo furtado ou roubado. Em muitos casos, o que ocorre é que guinchos são chamados, quando é fora do perímetro urbano, são chamados os guinchos e esses guinchos cobram o valor que eles bem entenderem. Quando isto é comunicado, quando a polícia recupere e é comunicado o proprietário. Neste caso, aí é chamado o guincho que o proprietário escolher. Mas aí o valor, eles não acabam, segundo denúncias, acabam não dando o recibo, não especificando quantos quilômetros foi e qual é o valor específico realmente que foi cobrado. A outra questão é no perímetro urbano, onde as pessoas acabam tendo furtado o seu veículo e com isso também é chamado o guincho. E as pessoas, além de ser lesado no momento do furto do veículo, porque já depenaram, como aconteceu um caso recentemente de um conhecido meu, que foi furtado, foi depenado o veículo e posteriormente recolhido por um guincho ao pátio e ele teve que pagar a estadia, o guincho e a estadia do veículo, além dos prejuízos que ele teve e sem contar as multas futuras que deverão vir por passar em lombadas eletrônicas e entre outras. Legenda Adriana Zanotto